Nossa, assim você te mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vamos que vamos, tu! Delícia, assim você te mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ei Vamos comigo, turma! Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Se eu te pego, viu?